Salve, salve galera, tudo certo com vocês? Sempre um prazer enorme bater esse papo, somar forças e já estamos aí. Um mês de trabalho, aqui é a Câmara Municipal e eu me sinto na obrigação de prestar contas às pessoas que estão junto com a gente, que acompanham o nosso trabalho e a importância que tem o vereador de somar forças realmente à população, que é falando realmente o que acontece aqui na Câmara, mostrando o nosso trabalho do dia a dia, o que a gente coloca de indicação, de requerimentos, de ofícios e tudo que rola. E principalmente nas bandeiras que nós temos no dia a dia. À frente da causa animal, na área cultural de Cascavel, na área musical, também na área da educação, na área do esporte. E é isso aí, são bandeiras que nós estamos fazendo realmente uma vida inteira e fora isso, o nosso trabalho que é fiscalização, o principal papel de um vereador. Para vocês terem ideia, já estamos aí com alguns ofícios e tudo mais. Um deles na área aqui da Secretaria de Educação, a seca dos gastos públicos do município, à frente aqui do ensino da educação infantil, também do CEMEIS, que queremos algumas informações que são importantes. Legal, nós fizemos também aqui uma indicação de um palco para atividades culturais aqui no Parque Tarquínio. Além também da revitalização dessa praça, que é super linda, né? Eu acho que é importante demais, são várias praças que devem ser preservadas e cuidadas em Cascavel, dentre elas o Parque Tarquínio, que é um parque maravilhoso. Nós podemos somar força com a população, fazer aí atividades culturais, de literatura, folclore, música, dentre outras, né? Foi uma importância geral de nós mantermos os nossos parques aí em qualidade para toda a população de Cascavel. Legal, meus amigos, e também fizemos aqui um requerimento que é muito importante sobre a causa animal, que vocês sabem muito bem do nosso trabalho à frente dessa causa, que é muito nobre e tem muita gente engajada nesse projeto, várias ONGs, vários protetores. E hoje, é claro, a Prefeitura também está à frente aí para dar principalmente uma solução a curto prazo, que é muito importante. Então, nós pedimos informações, que tem um projeto que já foi, que já aconteceu uma tramitação em 2014, nós pedimos maiores informações ao prefeito, ao executivo, e vamos aí estar à frente dessa situação toda, estar conversando com as pessoas que estão juntos nessa causa, que é muito importante. Então, já fizemos o requerimento da causa animal aí, foi o primeiro requerimento, inclusive, da casa aqui, na Câmara Municipal, chegando na Prefeitura. Legal, retornando aqui, uma indicação também de suma importância, que é a Fundação Cultural. Nós temos aí vários talentos em Cascavel, muita gente talentosa, artista de todas as áreas, e com a Fundação Cultural nós vamos criar o quê? Aquela autonomia. Então, pedimos aí ao prefeito que analise a criação da Fundação Cultural, que tem o propósito de fomentar e preservar, difundir a cultura, e assegurar também o acesso de forma de linguagem, de arte. É muito importante toda essa evolução. E nós vemos aí que o nosso trabalho, vocês sabem, já conhecem a nossa história como música em Cascavel, fomentador dessa cultura, através do rocão, também que vem junto, aliado à causa animal, e tantas outras possibilidades que nós temos aí de valorizar os nossos talentos de Cascavel, tá? Legal, maçada. É isso aí, meus amigos. Na verdade, esse é um pouco do nosso trabalho. Em um mês, tá? Em um mês, aí já colocamos várias situações acontecendo, indicações, requerimentos, como vocês puderam ver. E o importante disso tudo é a parceria com vocês, tá? Acompanhem o nosso trabalho, nos ajudem nessa legislatura, nos ajudem a fiscalizar no seu bairro, passe as informações junto à rede social, conforme a tua disciplinidade, venham ao nosso gabinete, batem o papo com a nossa equipe. Vamos somar forças. O importante de uma gestão e de uma legislatura é somar forças. Todo mundo implora uma causa, que é a nossa cidade de Cascavel, que merece total carinho e responsabilidade. Isso é o que nós temos que ter. Determinação, atitude firme. Quando no nosso trabalho, que nós colocamos o nosso nome à disposição, colocamos uma frase de muita importância. Atitude para transformar. Transformar a nossa vida, a sua vida, de todos nós. Se nós gostamos da nossa cidade, nós temos que fazer o bem. Para os nossos filhos, para a nossa família e para as futuras gerações, ok? Então, nos ajudem. Acompanhem o nosso trabalho, compartilhem todas as informações com os amigos e divulguem, que é importante também divulgar, ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima pegada, que a gente vai mostrar muito mais para vocês ao longo desses quatro anos.